No futebol, naquele tempo, não havia tanta demagogia. Era só para lá. Tanto que foi tudo aterrado. Era do Aníbal Cury. Quando tinha política partidária, qual é a diferença? Eu vou lhe dizer para vocês honestamente. Eu fiz meus cursos de pós-graduação em política no futebol. Essas coisas aqui, as pessoas do alto escalão, os políticos, os grandes empresários, eles sentam numa mesa, tomam um bom vinho e negociam. Nós, os mortais, aqui embaixo, não vamos entender isso. A diferença é muito grande. Entre mil pessoas, 995 entendem o futebol. E política, 995 não entendem o futebol. No futebol, eu estava nos 5% que não entendiam o futebol.